E o Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o orçamento da União para este ano. Em uma sessão rápida, o orçamento de 2013 foi aprovado com 53 votos favoráveis dos senadores. Alguns parlamentares de oposição tentaram obstruir a votação, alegando que o orçamento não poderia ser analisado sem antes a votação dos vetos presidenciais que continuam pendentes aqui no Congresso Nacional. Normalmente, o orçamento é aprovado no ano anterior. No entanto, isso não pôde acontecer este ano por conta dos vetos aos royalties do petróleo que travavam a pauta do Congresso Nacional. A sessão de votação do orçamento começou na semana passada na Câmara dos Deputados e o projeto foi aprovado sem qualquer modificação. No entanto, não havia um acordo político entre lideranças no Senado e por isso a votação entre os senadores aconteceu apenas nesta terça-feira. O atraso de quase três meses na aprovação do orçamento traz problemas graves para o governo, já que a administração pode gastar apenas o equivalente a um mês de arrecadação para custear toda a folha de pagamento e de projetos do governo. No entanto, não há um mês de arrecadação. No entanto, não há um mês de arrecadação. Não há um mês de arrecadação. No entanto, não há um mês de arrecadação. No entanto, não há um mês de arrecadação. No entanto, não há um mês de arrecadação.